A Câmara Municipal de Campo Grande promoveu debates sobre o projeto da reforma administrativa da empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A audiência pública foi encabeçada pela vereadora Camila Jara em parceria com o deputado estadual Pedro Kempe. A reforma foi considerada pela maioria dos participantes como um desmonte da Embrapa, empresa essa estatal que tem como responsabilidade promover o desenvolvimento sustentável da agricultura. O conhecimento público será apropriado por empresas privadas que não terão compromisso nenhum em difundir esse conhecimento. A empresa vai fazer uma parceria, utilizar todos os pesquisadores, os técnicos, os analistas, os assistentes da Embrapa, os laboratórios, os campos experimentais e vai se apropriar desse recurso de forma privada. Não necessariamente tendo que expandir isso para o restante da sociedade, vai poder vender isso aí para a sociedade de uma forma privada. Na verdade a gente já está sentindo, não é de agora o impacto dessa reforma, porque não é de agora que a Embrapa vem sofrendo. A gente começou, nós indígenas, temos sempre recebido apoio da Embrapa em projetos nossos de trabalho com agrofloresta, preservação de sementes crioula, entre outras atividades, mas ultimamente a gente não está conseguindo mais ter esse suporte da parte da Embrapa. A gente tem a impressão de que os outros setores ligados à agricultura familiar, a questões ambientais, a melhor relação da pesquisa com o meio ambiente, está ficando em segundo plano. E a gente se sente assim que recursos públicos poderiam atingir e poderiam ser mais direcionados para pesquisas que pudessem ajudar a agricultura familiar, os processos agroecológicos, que pudessem trazer essa convivência mais harmoniosa da produção de alimentos com o meio ambiente e a sustentabilidade futura. Legenda Adriana Zanotto